Entre as 10 atividades de varejo que compõem a pesquisa mensal de comércio do IBGE, 7 tiveram aumento nas vendas em setembro em comparação com agosto. Artigos farmacêuticos, médicos de perfumaria e cosméticos tiveram maior aumento, 2,2%. Veículos, motos, partes e peças vêm na sequência com 1,7%. Tecidos, vestuário e calçados tiveram aumento nas vendas de 1,6%. Material de construção, 0,8%. E supermercados, produtos, alimentícios e bebidas, 0,2%. Os resultados negativos ocorreram em equipamentos e material para escritório e informática, menos 5%. Livros, jornais e papelaria, menos 2,5%. E em combustíveis e lubrificantes, menos 1,1%. Cresceram com as maiores variações os estados do Ceará, Roraima e Paraíba. As maiores quedas ocorreram no Amazonas, Acre e Tocantins. Esses dados da pesquisa mensal de comércio analisam o desempenho dos setores no mês de setembro em comparação com agosto. Todas as informações estão disponíveis na página do IBGE na internet.